Posso fazer o que quiser com você. Eu sou mais forte do que você. Você pode me maltratar, pode me matar, pode até torturar se você quiser. Pode me violentar, mas você não vai ter nada além do meu corpo. Porque minha alma, ela vai permanecer pura, livre, intocada. E meu amor vai ser sempre do valente. Eu quero seu amor. Me ensina a ter seu amor. Você quer o amor de uma mulher de verdade. Você não pode forçar nada, Orin. Você tem que ser amável, tem que ser gentil. Se eu fizer isso, você vai se entregar a mim. Eu vou ter o seu amor. Não. Nunca. Então é melhor ter você à força. Não, não faça isso que você vai perder a esperança de ter não o meu amor, mas pelo menos o meu afeto. Eu tenho urgência de ter você. Se eu não posso ter sua alma, que seja pelo menos o seu corpo. Não! Você vai ser minha. Não, para! Pera, me solta essa montanha de máquina. Eu prefiro morrer do que você zoa! O que foi? O que foi? A minha metade humana está entrando em conflito com a minha metade máquina. O que você está dizendo? Minha metade humana deseja você uma força animal. A minha metade máquina está programada para usar você como isca para atrair o valente. Então quer dizer que você está entrando em curto-circuito com as suas ordens? Sim! E as suas mensagens contra as histórias? É, sim! Mas calma aí que isso acontece com todo mundo. As vezes a gente entra em curto-circuito também. Grande consolo! A dor é tão intensa que eu não consigo me mexer. Quer dizer que você vai ficar com as suas mãos gigantes bem longe de mim. Por enquanto, até eu terminar a minha missão, matar o valente e também a Júnior e o Lúcio, as crianças da profecia. E depois disso não vai ter impedimento. E você será minha. Sonho, eu não pretendo ser sua, jamais. Amanhã vamos ver. O que vai acontecer amanhã? Vamos atrair o valente à ilha. Não! Amanhã ele vai estar aqui. Certo como eu chamo o Órion. Hora de atrair o rato valente para a ratoeira. O valente não é o lado. Você que é. Está chamando, fale com ele. O quê? Fale com o seu amor, fale com o valente. Valente? Seu celular. É a Nath. Olha. Pode ser uma armadilha. Nath? Nath? Eu não vou falar com ele. Você vai falar por bem ou por mal. Fale com ele. Eu não vou deixar você me usar como isca para atrair o valente para cá. Seu monstro! Nath. Nath, fala comigo, por favor. O que está acontecendo, hein? Eu estou ouvindo. Eles estão discutindo. O Órion está forçando a Nath a falar comigo. Esse mutante androide está usando a Nath para te desestabilizar. Fique esperto. Não me importo. Eu só quero salvar a Nath. Nath. Nath, fala comigo. Você está deixando desesperado o seu amor. É isso que você quer? Nath, por favor, diz alguma coisa. Valente, meu amor. Ai, Nath. Graças a Deus. Que bom ouvir sua voz. O Órion, ele está te machucando. Não. Ele fica só me torturando emocionalmente. É um covarde. Meu amor. Ele quer me usar como isca para te atrair para cá. O Órion quer te matar. Mas eu não vou deixar. Onde é que você está, Nath? Fala para mim que eu vou até onde você estiver para te salvar. Não. Isso é uma armadilha, Valente. Você não pode vir para cá, senão ele vai te matar. Não, não interessa. Eu sou capaz de tudo para ter você de volta. Eu amo muito você, mais do que minha própria vida. Você me ama de verdade, Valente. Eu te imploro. Não vem para cá, pelo amor de Deus. Não vem para cá. Não, Nath. Não me pede uma coisa dessas. Eu não posso viver sem o seu amor. Eu também, meu amor. Eu também te amo muito. Meu coração chega a doer de sofrimento. Ver você longe, assim. De ver você em perigo. Então imagina como que eu me sinto. Sabendo que você está nas mãos desse mutante androide assassino. Eu vou te salvar de qualquer maneira. Você já está decidido. Fala para mim onde é que você está. Não, Valente. Não vem para cá. Uma armadilha. Estou te falando. Pelo amor de Deus. Não vem para cá. Valente, não vem. Nath. Valente. Se quiser, a Nath de volta vai ter que vir até a ilha dos mutantes.